MÚSICA Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste vlog. Em cada vídeo eu vou abordar uma planta, um alimento ou um tratamento em específico. Qualquer dúvida que vocês tenham é só mandar uma mensagem e eu respondo assim que conseguir. Hoje para o primeiro episódio, já que o vlog se chama Very Aloé, eu trouxe aqui um aloe. Este é um dos meus pequeninos. Eu tenho 5. Um deles tem aproximadamente 14 anos neste momento. É a Big Mama e é ela que dá estes filhotes todos e eu já distribuí muitos aloés por muita gente, mas tenho sempre pelo menos 4 disponíveis para tratamentos porque é uma planta que eu uso muito. E então para começar, o aloé é uma planta, não é um cacto, é uma babosa. E existem algumas espécies de babosas parecidas com o aloé. Bem, o aloé especificamente tem uma folha mais comprida e de vez em quando aparecem uns pontinhos brancos na folha. E tem estes espécies de lado, uma fileira de cada lado, não sei se dá para ver daí. E há alguns mitos em relação a esta planta, que vos vou falar no fim como é que se pode cuidar bem de uma planta destas para ela viver durante muitos anos e dar filhotes. Primeiro quero vos falar para que é que serve, que tipo de tratamento é que são feitos com esta planta. Então, é uma planta provavelmente dos melhores antinfúrgicos e antibacterianos que nós temos no mundo. Serve para tratar problemas de pele, queimaduras é muito eficaz. Problemas de pele como a psoríase, como... tem outros que agora não me lembro o nome. Micoses, enfim, há tanta coisa. O bom das plantas é isto, que não trata uma coisa, só trata muitas. E não dá para as curar todas. Mas é uma planta boa também para tratar, por exemplo, em morrodas, infecções vaginais, infecções bucais e dá para uso externo e interno. Também já vou falar das contraindicações depois mais para o fim do vídeo. É uma planta então muito versátil, muito fácil de usar. Não é preciso fazer infusões nem nada do género, ela está praticamente pronta para usar. E é bonita também para infectar, mesmo quando são pequeninas assim, fica sempre bem em qualquer lugar. É uma planta que também trata doenças gastrointestinais, doenças respiratórias também. Provavelmente muita gente não sabe disto, mas o aloe é muito usado também para fazer vapores para doentes com asmo, por exemplo. É muito usado também para doenças do corcabundo, quando existe queda de cabelo acentuada por algum tipo de fumo, por exemplo, é o aloe que se usa. Já existem muitos produtos de beleza, inclusive os xampons com extrato de aloe vera. Então ele já é muito usado nesta indústria cosmética. Para usar o aloe tem que se cortar as folhas que estão mais para fora e embaixo. Nunca cortar as folhas mais novas, para não comprometer o crescimento da planta. E vocês, não sei se está para ver aí, ele tem aqui um sistema, quando nós cortamos uma folha, ele automaticamente vai secar o pedacinho que lá fica e vai formando um calo mais grosso. Para que estas folhas mais novas possam crescer e abrir para os lados. E vai fazendo camadas de baixo para cima. Nunca utilizar o gel e imediatamente a seguir a cortar a folha. Isto é uma das coisas que, um dos erros que mais se faz em relação a esta planta. E porque é que não sei fazer isto? Estas folhas que eu aqui tenho, para vos mostrar, elas estão aqui acessivelmente 10 minutos. E quando se corta uma folha, deve-se deixar no mínimo 10 minutos virada para baixo, dentro do recipiente, porque ela vai libertar esta ceiva amarela. Vocês veem aqui no fundo. Esta ceiva amarela não deve ser utilizada porque contém látex. E muitas pessoas são alérgicas ao látex. Então, por isso é que algumas pessoas metem o gel imediatamente na pele e fazem uma viação alérgica. Não é pelo gel, é por esta ceiva. Então, nós temos que deixar escorrer. Passar 10 minutos, pelo menos, esta ceiva vai fora. E aí assim podemos usar a folha. O que eu faço normalmente, principalmente se for fazer tratamentos externos, para não haver problemas de infecções, por outra coisa qualquer, corto a folha, lavo-a, muito bem lavada, meto-a com os pés por baixo, durante 10 minutos para a ceiva escorrer. Passar 10 minutos, deito a ceiva fora, volto a lavar a folha, para ter a certeza que saiu aquela ceiva toda amarela. E aí sim vou cortar e utilizar o gel. Só corto a folha, se for utilizar o gel, imediatamente a seguir. Dá para colocar a folha no frigorífico. Ela aguenta talvez uns 3 dias para se ir utilizando. Se forem folhas muito grandes, não se vai utilizar a folha toda. Deve-se deixar dentro do seu revestimento verde, como frigorífico. Dá para congelar também. Não aconselho a congelarem durante muito tempo, porque cabe para ver os seus nutrientes. E vou-vos mostrar agora então como é que eu faço para tirar o gel. Eu já tenho aqui um pedaço que eu contei de uma folha maior. Vou puxar aqui a câmera mais para baixo para vocês verem. E então, vocês vão precisar de uma tábua limpa, de uma faca que corte bem. Sempre que vocês tirarem a folha do aloe, tenham a certeza que estão a utilizar uma faca, uma lamina bem afiada, para não estar a torturar a planta, para o corte ser limpo e rápido. Então, vocês vão precisar de uma faca e uma colher. Esta é a forma mais fácil de tirar o gel daqui. Se tentarem descascar só com a faca, se tentarem descascar só com a faca, provavelmente vão ter mais dificuldades porque escorrem ao corte do aloe. E então, o que se faz é, tem estas duas fileiras aqui, de espetos. Não são muito afiados, mas doem o suficiente. E eu vou cortar na veidinha estes espetos. Vão ver? E vou fazer isto de um lado e do outro. E depois, o aloe tem esta parte de baixo mais arredondada e a parte de cima mais plana. Então, eu vou descascar a parte de cima com a faca. Se a folha for muito grande, provavelmente vou ter que fazer em duas vezes. Vou dar aqui o gel. E esta parte de baixo, para não ter que estar a descascar com a faca porque escorrega bastante. Eu vou pegar aqui na colher. Como é uma colher pequena, eu vou cortar aqui a folha ao meio, que é mais fácil. E o que eu vou fazer é, vou colocar a colher aqui em baixo e vou raspar a colher na parte de baixo da folha. E aqui tenho, então, o gel limpinho. Vamos ver? Posso ir ao outro lado, a mesma coisa. O restante. E fico, então, com o restante da folha. Depois vai fora. E o gel prontinho a usar. Como é que se usa este gel? Pode-se colocar diretamente na pele. No caso de queimaduras. Coloca-se diretamente na pele. É só esfregar e fica uma quantidade suficiente por cima da queimadura. Como é um gel bastante fresco, não dói. Não se esqueçam de lavar as queimaduras. Estou a falar de queimaduras de 1º grau. Que vocês podem tratar em casa. Deixar a água fria escorrer durante um bocado e depois sim aplicar o gel. No caso de queimaduras de 2º grau. No caso de queimaduras de 2º grau. É aplicar diretamente na pele. Foi o que me valeu no meu último branco de escaldão. Que fiquei laosta completa. E tinha tantas dores que nem o lençol o conseguia ter por cima. E foi a única coisa que me resolveu. Foi o aguardo. Para outras doenças de pele, exatamente a mesma coisa. Dá também para utilizar o gel em cremes. Dá para fazer cremes em casa, misturando com outros óleos. É bastante hidratante, mas deixa uma película na pele quando seca. Que pode provocar alguma comissão por resseguir um bocadinho aquela parte de cima da pele. Então, eu costumo misturar com uma bota de óleo também dos doces. Por exemplo, ou óleo de coco. Para não acontecer essa impressão na pele. Dá para desfazer com uma varinha mágica, por exemplo. Com os óleos para formar então um creme. É um dos cremes que eu faço. Depois mantenho o meu frigorífico para ele manter mais tempo. No caso de hemorrhadas também é a mesma coisa. Aplicar diretamente na zona. Para infecções vaginais. Para candidias, para vaginites. Todas essas infecções. Tanto dá para usar cá fora. Com um penso de preferência a um plástico. Que é para o penso não absorver o gel. E sim a pele absorver o gel. E dá para usar também internamente. Que é meter um desfocado de gel inteiro. Introduzir na vagina. De preferência a noite. Porque senão sai com facilidade. E deixar lá durante a noite para tratamento. Depois no dia a seguir. Quando se vai a casa ao banho. O restinho que lá tiver sai. Posso vos dizer que foi um dos tratamentos mais eficazes. Que eu fiz. Experimentei tudo e mais alguma coisa. E a maior parte das mulheres sabem do que eu estou a falar. Tanto os cremes. Os ovos. A indicação oral. Sei lá. A betadine. Tanta coisa que se usa. E os médicos continuam a dizer. Por exemplo. A vagina que não tem cura. E eu tratei a minha com aloe. Para o uso interno. Normalmente usas insumos. Que é só colocar o gel. Juntamente com maçã. Com o que vocês que queiram. E triturar. E beber. Não vos aconselho a beber. Por exemplo. Uma folha inteira. De uma vez só. Uma folha. Digo. Uma folha. De uma aloe adulto. Vão consumindo. A bocados. Tipo. Este tipo. Que eu tinha aqui. Estão a ver. Estas dois. Estas duas partes. Da folha. Uma vez por dia. E nunca. Exceder tratamentos. De 15 dias. Tá. E ter sempre em atenção. As mensagens do voo. Qualquer distúrbio. Que vocês tenham. Cólicas. Diarreia. Náuseas. Vómitos. Pare imediatamente. De tomar. Tá. É muito raro. Estas coisas acontecerem. Portanto. Não tenham medo. De experimentar. Contraindicações. Para tratamento. Com a aloe vera. Grávidas. Não podem. Consumir a aloe vera. Luz interna. Tá. Para a pele. Não há grande problema. Se lhe convém. Sempre evitar. O contacto. Da maior parte das coisas. Com a pele. Durante a gravidez. Mas para o uso interno. É completamente desaconselhado. Porque provoca. Espasmos uterínicos. E pode provocar o aborto. Para lactantes. Também. Não é aconselhado. Assim como. Para crianças. Com menos. De 12 anos. Não vale. De abdecê-las. É melhor. Não arriscar. Em princípio. Não há problema. Mas. Para o simpão. Não. Não convém. Tendo em conta. Que muitos destes registros. De fitoterapia. Perderam-se. No tempo. Então. Nós estamos. A recuperar. Agora. Aos bocadinhos. Agora. Aos bocadinhos. Já há uns bons séculos. Nós estamos. A recuperar. Aos bocadinhos. Estas coisas todas. E. Tem outro inconveniente. Aqui. Que é. Na parte da população. Fazer algum tipo. De medicação. E estas coisas. Obviamente. Que vão interferir. Com medicação. Não dá. Para. Estar a usar. Uma planta. E pensar. Isto é natural. É seguro. E estar a fazer. Uma medicação. Que faz. Exatamente. A mesma coisa. Que a planta faz. É a mesma coisa. De tomar a medicação. A dobrar. Então. Muito cuidado. Com isto. Para. Doentes. Reinais. Também. Não se aconsegue. A alaveira. Interno. Não. Como cuidar. Do aloe. Em casa. Hum. Primeira coisa. A terra. Tem que ser. Hum. Tem que ter. Um bom filtro. Embaixo. Seja uma pedra. Seja areia. Hum. Tem que ser. Uma terra. Que não. Aperte. Demasiada. A planta. E que não. Retenha. Muito. A água. Porque. Pode apodrecer. Raiz. E. Lá se vá. Hum. Curiosamente. O aloe. Um dos aloes. Que eu tive. Eu acho. Que até foi este. Teve. Um problema. Com uma praga. Na raiz. E eu. Tirei. Da terra. Lavei. A raiz. A raiz. Estava. Um pouco. Apodrecida. Por causa. Do bicho. Cortei. A raiz. Toda. A pensar. Ou não. Se vai sarrar. Mas. Vou tentar. Não. Cortei. A toda. Meti. Terra nova. E. Passado. Talvez. Uns. Uns. Quinze. Dias. Já. Tinha. Uma raiz. Pequenina. Nova. Para nascer. E. Já que está. Há bastante tempo. Está. Sobada. Verdeira. Verdeira. É uma planta que não gosta de muito sol. Ela avisa-vos quando está com sol a mais. Que é quando fica castanha. Quando está castanha não significa que está condenada e ia morrer. Forçosamente. Quer dizer que está apanhando sol no mais. As minhas. Os meus aloés apanham-me sol talvez. Uma hora no máximo ao final do dia. Tenho em conta também a zona onde vivo. É uma zona com uma altitude considerável. E. Muitas plantas acabam por não resistir. Por causa da zona onde vivo. No verão é demasiado quente. No inverno é demasiado frio. E. Os aloés por acaso dão-se bem. Mas com pouca luz. Direta. No sol por dia. Portanto. Só apanham mesmo ao final da tarde. E. Estão verdinhos. E. Bastante bem hidratados. Em relação à água. É um dos mitos. Que se vê muito por aí. As pessoas dizem que deve-se regar o aloé. A cada 15 ou 20 dias. Se eu regar os meus a cada 15 ou 20 dias. Eles batem a bota que é no estante. Eles gostam bastante da água. Mas não muita quantidade. Cada vez. Pouquinho. E várias vezes. Por isso é que a terra tem que ser bem filtrada. Que é para não reter a água. A água que eles não quiserem vai para o vaso. E lá fica. Que evapora. Ou eles eventualmente acabam por consumi-la com outro. Outra coisa. Em relação à água. Se vocês virem que a planta não está. Assim. Carnuda. E. Com as folhas. Riginhas. Se as folhas tiverem. Muitas chatadas. E. Por exemplo. A delas. Que. Batem aqui no vaso. Começam a entortar. Para baixo. Quer dizer. Que estão com falta de água. Tá. Elas têm mesmo que ter. Vou mostrar aqui. Esta curvatura. Embaixo. E. Em cima. Tem que estar. Plana. Tá. Se fizer uma meia lua. Tanto esta parte de cima. Fizer a mesma curvatura. Que a de baixo. Significa que ela está com pouca água. E. Está. A desidratar. Em relação a cortar. As folhas. Num aloe. Pequenino. Quando eu digo. Pequenino. É. Por exemplo. O tamanho desta folha. Não. Massacrem logo a planta. Deixem-no. Crescer. O suficiente. Para poderem. Cortar. Uma folha. Eu tenho. O meu aloe. Maior. Que. Tem. Muitas folhas. Muito. Para se trabalhar. Este. Pequenino. Normalmente. Deixo. Para o último recurso. Caso. Não. Consiga. Retirar. Do maior. Do maior. Do maior. Quando. Os maiores. Começam. A dar. Filhotes. Outro mito. É. O mito. Da flor. Disseram. Na altura. Em que. Comecei. A fazer. Aqui. A criação. E. Esperei. 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 Alguns anos. Até ter dado. Flora. Queria ver se encontrava aqui. Outra imagem. Para vos mostrar. E. Agora. Pode ser esta aqui. Portanto. A flor sai do centro da planta. É. Não sei se vocês conseguem ver. Sai do centro da planta. É bastante alta. E. Depois. Dá essas flores. Todas. Em cima. As cores vão de amarelo. A vermelho. Normalmente. Tem este. Larejo. Mais escuro. E. Eu esperei que. Ele desse flor. E. Nunca mais dava flor. E. Entretanto. Começou a dar. Filhotes. Então. Não é preciso. O aloe. Dar o seu primeiro. Para lá. Filhotes. Pelo menos. O meu. Aconteceu assim. E. Começou a dar muito. Eu tive que começar. A tirá-los. Do vaso. Como. Como. É que se tiram. Arrancam-se. Com cuidado. Tá. É escavar. Um bocadinho. A volta. Agarrar. O máximo possível. Perto. Da raiz. A raiz. Os mais pequenos. É uma raiz. Única. Que está ligada. A. Da planta. E. Quando se arranca. Quebra-se ali. A raiz. Mas. Não tenho problemas. Porque ela não morre. Vai criar outras raízes. Depois. As próprias raízes. Quando se põe. No vaso. É. Por isso. É que eu dei muitos. E. Tenho alguns. Em vaso. Porque de facto. Todos os anos. Dá. Bastantes. Entretanto. Passado por aí. Seis ou sete filhotes. A Big Mama. Deu. Então. A flor. Só deu uma vez. Até agora. E ela tem 14 anos. Portanto. Não precisam. Estar à espera da flor. Para. Dar os filhotes. Mas. Penso. Não estou a esquecer. De mais nada. Não se esqueçam. Que tem permissão. A planta. Antes. De cortarem. As folhas. Também. Eles não deixam de ser. Ser vivos. Mesmo que. Não digam. Ai. Quando vocês a cortam. Mas. São. Ser vivos. Sensíveis. E. Uma planta. Pode morrer. Por falta. Cuidado. E atenção. É. Isto. Em relação. Ao aloe. Qualquer dúvida. Que vocês tenham. Avisem. E. Até o próximo. Vídeo. Deste vlog. Espero que tenham. Gostado. Vou tentar. Nos próximos. Trazer. Plantas. Para vocês verem. Exatamente. Como é que elas são. E como é que funcionam. As que não tiveram. Tenho imagens. Para. Mostrar. E. Espero. Esclarecer. O que é possível. Em relação. Estas coisas. Da fitoterapia. E outros. Tratamentos. Que vamos abordar. Neste vlog. Uma vez por semana. Quartas-feiras. Logo a seguir. Ao programa. Sobre saúde. E. Até para a semana. Tchau.